Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez a real identidade de Poshita é o demônio da morte? A paixão de Mitaka Asa, Chainsaw Man 135 do canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida, já sou inscrito, o sininho já está ativado, qualidade full como sempre, já até coloquei aqui, e simbora, 3, 2, 1 e play! E a real identidade de Poshita, o demônio da morte, o que correlacionaria diretamente com seus poderes e até mesmo ao apego emocional de Machima na primeira parte de Chainsaw Man, querendo formar ali uma família com Poshita? Muitos mistérios se escondem no capítulo 135 de Chainsaw Man com os objetivos de Yoshida e de Kiga-chan, mas parece que tudo está intercomendado, tudo está relacionado com o próprio demônio da morte e o verdadeiro Chainsaw Man. Se você quiser saber de todas essas teorias e de tudo que rolou no capítulo 135, então fica aqui comigo nesse vídeo, porque nós vamos destrinchar exatamente tudo que aconteceu. Então, bora lá! Bora! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de direção. Tô de bola! E antes que vocês vão dizendo, Joe, você está louco da cabeça? Esperem as teorias primeiro, esperem que eu explique as primeiro, por isso sempre fiquem no vídeo até o final, para que vocês possam ver todas as minúcias e o porquê eu estou elaborando essa teoria, que teve uma grande de uma ajuda de alguns vídeos que eu vi da Renata do Solo. Impressão minha ou a qualidade do vídeo está melhor, velho? Que eu curto pra caramba, beleza? Antes de mais nada, muito obrigado a todos que vão deixar todo aquele like aí embaixo e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e vamos direto para esse vídeo. E vamos lá, gente. O nosso capítulo vai começar com a Aça assistindo TV, enquanto passa ali alguns noticiários acerca do Chainsaw Man, dizendo que a igreja de Chainsaw Man cresceu absurdamente depois da revelação da forma humana do Chainsaw Man, embora ela não tenha sido mostrada de forma completa, porque muitos o acharam muito bonito e bem apresentável, até porque ele também parece um príncipe no cavalo branco, como é mencionado logo a seguir pelas falas da própria Yoru. Porém, algumas pessoas ainda desconfiam de sua veracidade, visto que ele não apareceu na sua forma de Chainsaw Man. Enquanto isso, a Aça começa a pensar, nossa, esse Chainsaw Man falando tão bonito, tudo certinho, não parece o Chainsaw Man de verdade. Até porque ela sabe que o Chainsaw Man verdadeiro é idiota, simplório, vulgar, maluco, mas ele salvou ela várias vezes. Nesse momento, Mitaka Aça começa a corar um pouquinho, porque ela começa aos poucos gostar cada vez mais do Chainsaw Man. E por que isso tudo acontece? É simplesmente porque ele salvou a vida dela. Ele não só salvou no sentido físico, como também salvou a sua própria existência. Logo a seguir, eu tenho certeza que ela perceberá que o Denji e o Chainsaw Man original são duas pessoas muito parecidas. E por que eu digo isso? Porque lá atrás, em capítulos passados que eu dei uma relida, vocês podem perceber que a Aça, ela diz que o Denji é um idiota, que ele é um babaca, não tem como ele ser o Chainsaw Man. E depois dela conhecer o Chainsaw Man de verdade, a gente percebe que ela vê um pouquinho do Denji nele, e aos poucos ela vai descobrir esse mistério. Bom, de toda forma, como eu vinha falando, ele salvou a vida de Mitaka Aça, mas ele não só salvou fisicamente, como eu disse, mas como também ele salvou a sua existência, o seu motivo verdadeiro de viver. Ele conseguiu dar a ela um sinal de tipo, você é importante pra alguém, você é especial. E com isso, ela passa a notar que, bom, eu sou importante, eu mereço viver. E graças a tudo isso, mesmo que seus desejos possam ser simplórios, possam ser idiotas, ele lhe deu novamente uma razão para viver. Assim como a gente viu quando ela salvou o gatinho, quando sua mãe acabou morrendo, assim como nós vimos quando ela pegou ali o Kokopi logo no início dessa segunda parte, onde ela se viu necessária, mesmo com todos os pré-julgamentos. Alguém viu Mitaka Aça além das próprias aparências e além do seu próprio passado ou história. Viu ela como pessoa, como alguém de verdade. E querendo ou não, foi o nosso Chainsaw Man, vulgar, idiota, do jeito que ele sempre é. Tanto que a própria Yoru fala, vocês tem certeza que esse cara, esse príncipe num cavalo branco, todo bonitão assim, contos de fada da Disney, seria realmente o Chainsaw Man? Não sei, hein? Só que a Yoru parece estar com um bom humor, um tanto quanto diferente do normal. Além do que, ela tá lá comendo a sua comidinha, enquanto nós vemos uma marmita também ao seu lado, que vai ser importante pro restante do capítulo. E aí então, percebendo que Mitaka Aça está apaixonadinha pelo Chainsaw Man, ela diz que mesmo que ele tenha salvado ela várias vezes, incluso a própria Yoru, ela o odeia e quer o matar. E ela nem consegue acreditar direito que a Aça de todas as pessoas que ela poderia se apaixonar foi se apaixonar logo por um idiota como ele. E aí a Mitaka, ela fica a puta da vida, bate na mesa e fala assim, eu não me apaixonei, fica quieta. Mas aí vocês já percebam ali que depois dessa super negação dela, ela começa a se perguntar, ah, não é que eu estou apaixonada, que eu goste dele. Mas assim, ele já me salvou tantas vezes, e mais uma vez ela cora. Porque em meio àqueles sentimentos confusos dentro do seu coração, ela começa a ver o Chainsaw Man, você cora. Ah, velho, muito bom, mano. Uma pessoa como um ser humano. Tipo pra caramba. Ela não vê mais como um monstro. Antes ela o conhecia de ouvir falar, mas agora ela o conhece de verdade. E a diferença é muito clara. É a mesma coisa de vocês me conhecerem aqui nos vídeos e conhecerem na vida real. Talvez vocês me odeiem mais, ou talvez vocês gostem mais de mim. Há uma clara diferença quando nós temos não só o contato físico, mas como o contato pessoal. E só dele ter dado um motivo novo pra ela viver, foi muito mais do que salvar a vida, por exemplo, de um tiro ou de um demônio. Ele deu razão pra ela continuar vivendo, mesmo que na cabeça dela ela não pudesse mais viver. E isso é muito importante, porque muitas pessoas passam por essa situação de querer, por exemplo, acabar com a própria vida, mas percebam que quando alguém lhe dá um sentido de viver, toda a sua perspectiva acaba mudando. Eu digo isso porque isso já aconteceu na minha vida, e por causa disso eu tô falando isso daqui. Bom, de toda forma, você percebeu que a Yoro tava muito de bom humor e perguntou por que ela tava assim. Até porque antes, toda vez que ela falava do Chainsaw Man, a bicha ficava louca, começava a gritar, começava a berrar, ficava doidona. E aí a Yoro revela pra gente que haverá uma guerra em breve, porque só a mera aparição do demônio da queda fez com que o mundo inteiro, pelo menos é isso que passaram nos jornais, a gente ainda não pode acreditar concretamente em tudo isso, porque a segurança pública pode tá moldando ali o que a mídia tá levando pro povo, até porque Yoshida e Kiga estão juntos nessa, e graças a isso a própria Yoro fala que se haverá guerra, porque as pessoas vão começar a procurar dinheiro, porque alguns países empobreceram por causa da gravidade, só a mera aparição da queda fez com que a gravidade do mundo inteiro pudesse se mover ali, quebrar as coisas, e vai fazer com que o povo queira buscar grana, e quando eles querem grana, acaba acontecendo a guerra, e aí com a guerra, a gente já sabe, ela vai ganhar muito poder, vai ficar muito mais forte. E pensando exclusivamente nisso, a Mitaka pergunta, olha, se você ficar com todo o seu poder, você vai desistir de matar o Chainsaw Man? Porque primeiro, ela não quer matar alguém que a salvou, alguém que a deu o motivo de viver, e que ela está ali criando um vínculo também amoroso. Mas não só isso, parece que quando ela olha pra Yoru, o objetivo não é só matar o Chainsaw Man primeiro e tudo, porque depois daquilo, provavelmente, ela vai querer continuar vivendo com mais guerras, guerras e guerras, e eu acho que a Mitaka, ela não quer isso. Por isso que a Yoru, nesse momento, confirma que vai matar o Chainsaw Man, a Mitaka fica chateada, só que e depois disso? Porque a pergunta da Asa também pode ser levada para um outro lado, como se ela percebesse que a Yoru, bom, ela vai sair destruindo absolutamente tudo. Porque terminaria ali o contrato entre as duas, elas seriam separadas, a Yoru iria viver a sua vida, e vivendo a sua vida, bom, ela ia querer ficar existindo e guerreando a todo momento, afinal, é o demônio da guerra. E aí, então, ela fala pra Mitaka esquecer aquelas ideias floridas, e também esquecer o Chainsaw Man, quantas vezes ele salvou, não importa, só que aquilo começa a entrar diretamente na Mitaka ali, todas as vezes que o Chainsaw Man salvou ela. E aí, as duas começam ali uma briga, porque a Mitaka, ela não consegue fugir com aqueles pensamentos, e não só isso... Cara, eu tô criando várias teorias na cabeça aqui, que sei lá, pode não fazer sentido, mas sei lá, eu fico lembrando de alguns filmes, que a pessoa que você acha que deve estar do seu lado, pode ser o inimigo no final, às vezes, durante esse conflito aí, de querer parar o demônio da morte, no seu queipipipipipopó, né, cause desastres e tal, e a Yoruba ganhando mais poder, mas ganhando mais poder, até que ela se torna a inimiga, de fato, desse arco. Já pensou, velho? Caraca, eu tô imaginando várias coisas aqui, que podem acontecer, algumas sem sentido, e outras tem até um pouquinho de sentido. E ela também acaba escrevendo um poema, mas não é exatamente um poema, porque em japonês, eu pesquisei lá, o Kyle Scalter, que é um cara que mora lá no próprio Japão, mencionou que o que a Mitaka fez foi exatamente uma canção, uma canção mesmo de você cantar e tudo mais, não foi apenas um poema. E percebam que nesse poema, nós temos algumas similaridades da Mitaka Asa, do que ela sentia com o Chainsaw Man, quando o tocou. Porque quando ela tem o toque físico nele, quando ela ficou ali agarrada no meio da moto, ela pôde sentir o seu calor, mesmo que a sua cabeça estivesse completamente vazia. No caso, a do próprio Denji. Porque embora o Denji não pense em nada, ele é uma pessoa calorosa, ele ama de verdade. Os seus sentimentos sempre estão à flor da pele, assim como uma criança. O Denji, ele é muito infantil nesse caso. E por ser muito infantil, ele é muito ingênuo. Tanto até que quando ela diz que ele é simplório, simplório também pode ser dito como alguém ingênuo, tolo. E tudo isso fez com que o seu coração batesse mais forte. Percebam que no poema, ela diz que ela se sentia gélida, solitária, totalmente sozinha. Mas aquele que veio ali aquecer e salvar a sua vida, lhe deu um motivo de viver, e eles tiveram o contato físico, que é muito importante também, em um relacionamento entre as pessoas. Quanto mais íntimo você está de alguém, mais próximo de tocar, Cara, eu tô... O mangá tá fazendo com que a gente se importe demais com esses dois, cara. Cara, esses dois tem que ficar juntos. Esses dois tem que ficar juntos. Que, ó, não vou mentir não. Eu tô com medo, velho. De coração pra vocês. Eu já vi isso algumas vezes. Do mangá ir alimentando, ir botando essas pitadinhas assim, né, velho. Desses elementos amorosos. O cara é... O galã ali. O galã não, né, velho. O Danji também, né, enfim. Que o cavaleiro ali, né, velho, aquece o coração da morena e chega no final, acontece uma desgraça, meu Deus do céu. Cara, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Não vou mentir não. Ainda mais levando em conta que o Danji é o sempre fudido da história. Então eu tô preocupado, velho. Nas mãos, dar um abraço, beijo e esse tipo de coisa acaba acontecendo. E sabe que outra pessoa fez a Mitaka se sentir assim? Como lá no próprio aquário? Foi o próprio Danji. Então, aos poucos, ela vai começar a criar um vínculo com ele. Bom, de toda forma, a Yoru fala pra ela parar com essa palhaçada. Ela diz que ela não consegue, que ela não para de recitar ali sua poesia, poema e tudo mais. Quando aparece do nada a Kigatinha olhando pra Yoru e perguntando se ela come o pão sem nada. Sem passar uma maionese, sem passar um presunto, sem passar porcaria nenhuma lá no pão. As duas acabam tomando um susto e perguntam como que você tá aqui. Eu tranquei a porta de casa. Sai daqui, menina. Sai daqui. Vaza da minha casa. E um outro detalhe legal é que a Yoru tava comendo exatamente um pão de forma, que é o que o Danji come lá na primeira parte. E detalhe, um pão de forma sem nada. Um pão de forma puro. Isso, as duas ficam desesperadas com a... Mas depende do pão de forma. Tem um pão de forma que a minha mãe comprava, né, pra ela, que é daqueles... Que... Pra quem faz dieta, esses negócios, tem um pão de forma lá. Eu esqueci o nome que se fala em... Não, não lembro como é que... que é o nome. Me fugiu agora. Cara, pensa no pão de forma gostoso. Cara, tu pode comer ele tranquilo, puro ali, que é delicioso, cara. Eu não sei porquê. O bicho é muito bom, velho. Na moral, você come ali e você não quer parar, velho. Pão de forma, pão de forma, puro mesmo, tá ligado? É muito gostoso, velho. A Kiga fica perguntando se ela pode comer aquilo que tá ali. Acredito que aquela marmita que ela já tava agarrando, que tava lá no começo do capítulo, lá toda ajeitadinha, provavelmente pra se levar na escola. E aí a Kiga diz que ela foi lá pra realizar o desejo das duas. E é então que as duas se perguntam que desejo que a gente tem e tudo mais. Enquanto a nossa querida Faminta foi lá bizoiar a geladeira. E aí ela entra basicamente no objetivo das duas porque Mitaka quer ajudar o Chainson e a Yoru quer matar o Chainson e ela pode ajudar as duas a realizar as duas coisas. O que faz a Mitaka se interessar ali pelo assunto e perguntar como assim? Como que a gente pode fazer isso? E aí que vem a parte interessante desse capítulo porque a Kiga diz que o Chainson quer ter uma vida de um humano normal. Mas graças ao seu coração ele não pode ter uma vida de um humano normal. E reparem só no que ela diz que até mesmo um demônio fracote pode ficar forte se comer um demônio poderoso e temido. Por isso ele é um alvo constante preso em uma espiral de batalha sem fim. E aí é então que eu vou começar algumas conexões aqui com vocês. Porque provavelmente ou Potita é o demônio da morte de verdade ou então o que é mais provável ele comeu o demônio da morte em algum momento e se tornou poderoso e temido. Por isso que o Chainsoman mesmo sendo o Chainsoman ou seja o demônio da motosserra ele não deveria ser tão forte mas ao comer o demônio da morte ou um demônio primordial ele adquiriu toda essa força. Eu acredito mais que ele tenha alguma ligação com o demônio da morte simplesmente porque todas as irmãs do demônio do apocalipse sempre acabam se interessando de alguma forma pelo Chainsoman como a própria Máquima na primeira parte. Isso faz com que aquele apego emocional que ela tinha com Potita que queria ser uma família com ele significa que ela queria sempre estar próxima. Falando em questão de comer um ou outro aqui peço perdão pausar no meio da explicação vou até voltar um pouquinho aqui pra gente não perder muito o contexto eu esqueci de um bagulho que me deu um branco eu tava começando a pensar hoje esses dias aqui né velho que a gente né sobre o denjo comer as pessoas e os demônios pararem de renascer e tal aí eu lembrei do bagulho da máquina eu falei ué por que a máquina renasceu será se o denjo comeu ela aí eu esqueci é por que mesmo rapaziada pra quem tá né assim a gente já passou dessa parte e tal mas eu esqueci tá ligado assim me deu um branco na mente ele tem que comer em forma de motosserra eu não lembro é por que ele comeu ela ali guardando a geladeira fez o a milanesa ali né enfim então me deu um branco na mente velho ele tem que comer em forma de transformado em chan solman ou tem que ser chan solman verdadeiro eu não lembro sendo bem sincero eu esqueci qualquer coisa eu vou dar uma olhadinha depois de uma pesquisadazinha que eu esqueci mesmo se alguém puder me explicar nos comentários aí que eu esqueci mesmo na primeira parte isso faz com que aquele apego emocional que ela tinha com o Potita que queria ser uma família com ele significa que ela queria sempre estar próxima desse irmão ou irmã no caso né porque pelo que a Kiga-chan fala nesse capítulo o demônio da morte também seria uma mulher já que o Potita devorou a sua irmã elas podem estar buscando por vingança ou então se o Potita por algum acaso for o próprio demônio da morte aí faria com que elas quisessem se vingar do seu irmão mais velho e por que que eu digo que eles talvez quisessem se vingar desse irmão ou irmã mais velho porque talvez Potita lá no passado com as suas três irmãs tenha devorado as três tenha feito algumas cagadas e através de devorar as suas irmãs fazendo com que as suas memórias fossem perdidas e elas não se lembrassem e até mesmo os demônios da guerra com a fome e controle pudessem simplesmente esquecer os erros do passado do próprio demônio da morte talvez a Kiga Chan tenha se lembrado de tudo isso já que ela é o próprio demônio da fome e o Potita no final das contas talvez seria na verdade um vilão ou não talvez ele fez isso tudo por uma boa causa e as suas irmãs que não entenderam exatamente os seus objetivos talvez porque uns dizem que Potita é mulher outros dizem que é homem tanto faz eu acredito que pode se mostrar uma das duas vertentes não importa é um demônio de toda forma isso traz algumas conexões com a máquina mas não traz só isso como também a pergunta do Yoshida para o Denji quando eles estavam no aquário perguntando se por acaso o Chainsaw Man poderia comer o demônio da morte para eles talvez em uma conversa com a Kiga ele tenha percebido que o demônio da morte na verdade é o Potita e para evitar que o Denji continue usando esse poder para chegar em algum momento ali e a Potita se revelar como uma vilã ou então começar a causar o caos porque a própria Máquima na primeira parte quando ela derrota o Chainsaw Man quando ela derrota o Denji e arranca ali a Potita do coração do Denji percebam que ela diz que o Chainsaw Man não fala é totalmente caótico e que ele provoca sempre o caos talvez o próprio caos que está por vir seja a Potita que está dentro do Denji por isso que eu acho que tudo isso parece se conectar e até mesmo a morte interligada com os poderes de Potita que apagam o demônio ali da existência basicamente ele volta lá para o inferno e tudo esse mundo de coisa só que de alguma forma ou de outra ele acaba extinguindo esses demônios e o que é a morte de fato é o esquecimento de tudo é o fim de tudo até mesmo parafraseando o Dr. Hilo Luke lá de One Piece as pessoas só morrem quando são esquecidas e por isso que eu falo sobre esses poderes talvez do Potita estarem diretamente ligados ao demônio da morte bom de toda forma gostaria de saber o que vocês acham dessa teoria porque pô mano Joy tu me quebrou que referência foda aí a TV continua rolando a Kiga Chang também continua conversando porque a igreja do Chainsaw Man está lutando no lugar dele para que ele não precise mais lutar e para que ele possa ter ali uma vida normal provavelmente no programa de TV o próprio Chainsaw Man falou que queria ter uma vida normal porque ali as letrinhas que estão aparecendo não parecem apenas frases ali soltadas da Kiga mas como também dos próprios fãs do Chainsaw Man por terem recebido ali as suas orientações e isso claro faria com que o Chainsaw Man enfraquecesse e aí sim eles poderiam de fato matar ele e aí ela diz que a Mitaka pode ajudar elas ali como uma caçadora de demônios pelo menos não oficial mas lá na escola junto com a igreja do Chainsaw Man e aí essa pergunta mas por que eu faria isso ela fala pô o Chainsaw Man te salvou você não quer ajudar ele agora as pessoas que estão lá lutando por ele na igreja do Chainsaw Man na maioria das vezes foram salvas por ele são muito fãs dele e por isso querem ajudar agora ele a ter uma vida normal a gente sabe que o Denji exatamente não quer ter uma vida normal e aí que vai o detalhe porque nós poderemos ter uma batalha entre demônio da guerra demônio da fome contra demônio do controle e demônio da morte ou então do esquecimento ou então potita ou então Chainsaw Man não sei mas as possibilidades são reais de toda forma a Yoru não quer concordar com nada disso e aí então a Kiga faz uma breve distinção porque na verdade quem a Yoru quer matar de verdade é o Chainsaw Man preto e não o Chainsaw Man vermelho Chainsaw Man vermelho seria o Denji e o Chainsaw Man preto seria o próprio potita porque os demônios ali do apocalipse como a fome e a própria guerra elas não identificam a partir do rosto elas não decoram o rosto da pessoa elas provavelmente sempre indicam a pessoa pelo próprio cheiro e aí então para que seus objetivos se concretizem elas tem que fazer com que o Chainsaw Man vermelho ele perca cada vez mais força para que aí sim elas consigam enfrentar o Chainsaw Man preto até porque eles são seres diferentes e se nós voltássemos novamente para a parte 1 de Chainsaw Man nós podemos perceber que o Denji mesmo sem ter ali o seu coração o potita dentro de si ele conseguiu de alguma forma sobreviver para poder lutar com a Máquima isso já aconteceu anteriormente então sim há uma possibilidade de separar o Chainsaw Man preto do Chainsaw Man vermelho mas primeiro eles precisam fazer com que o Denji perca força porque o Denji já devorou provavelmente muitos demônios e graças a isso ele já ganhou muita força embora o demônio da queda deu um sacode nele de toda forma a Mitaka Asa não está confiando muito nela como que ela pode confiar nela e pá 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 e a Kika fala ó não confie em mim não precisa confiar em mim mas confie nas pessoas da igreja do Chainsaw Man isso foi meio estranho porque eu esperava que a Mitaka ela não fosse concordar com essa ideia porque é um tanto quanto subjetivo demais aquelas pessoas estão claramente sendo manipuladas então por que que eu vou ter que acreditar nelas só porque elas querem ajudar o Chainsaw Man bom de toda forma Mitaka Asa acabou topando bom é então que parece que alguns dias depois novamente na TV o pessoal está ali televisionando todos os feitos incríveis de Mitaka Asa porque ela matou vários demônios ali na redondeza e tal está começando a ficar famosa enquanto algumas pessoas porque ela é uma estudante acabam pedindo para que ela pare de fazer essa brincadeira de caçadora de demônios porque ela é apenas da igreja do Chainsaw Man e está lá Mitaka Asa com a sua nova arma e tudo que eu não sei se é um punhal eu não sei se ela transformou um gato ali no negócio pelo menos essas foram as teorias do pessoal lá do Discord então eu não sei exatamente o que é aquela arma para mim parece algum objeto do seu estojo ou então a Kiga deu algo para ela transformar em arma pelo menos uma arma laser e aí começam a rolar alguns boatos que na verdade foi ela que matou o demônio da eternidade foi ela que possivelmente destruiu o demônio no colégio e esse tipo de coisa e ela começa a ganhar cada vez mais fama e embora tenha algumas verdades ali também tem algumas mentiras e é então que vai rolando esse boato para que? para que Mitaka Asa ganhe cada vez mais força como uma caçadora porque se algumas pessoas começarem a temer ela quem sabe ela não se torne cada vez mais poderosa e quem está assistindo a TV nesse momento é simplesmente o Denji se perguntando Mitaka Asa é você? como assim? e é ali que nós terminamos o nosso capítulo e bom gente eu vou aqui falar uma coisa sobre a Kiga Chum porque vocês não podem confiar exatamente em tudo que ela fala a Yoru ela é meio trouxa ela é meio ingênua demais e ela sempre vai acreditando em tudo que a pessoa vai acabando jogando para ela mas aqui eu quero que vocês reparem num certo detalhe vocês sabem exatamente como funciona o processo de manipulação? bom você joga verdades e mentiras ao mesmo tempo é por isso que a Kiga a todo momento ela joga algumas verdades que nós até mesmo como leitores somos levados a pensar que ela pode estar falando a verdade porque ela joga algumas verdades que a gente sabe o que é mas ela não revela o seu objetivo por detrás de tudo embora no fundo ela diz que ela quer continuar com as pizzas quer continuar com a comida e tudo mais mas a gente começa a desconfiar um pouquinho do porquê ela está fazendo tudo isso até porque o Yoshida também quer matar o demônio da morte e ele parece ter ligação direta com o Potita tá bom? então quando uma pessoa manipula ela junta simplesmente algumas verdades misturadas com mentiras o que faz com que o seu discurso ele seja mais plausível porque quando uma pessoa ela mente descaradamente você vai perceber nos gestos você vai perceber no jeito dela falar em algum jeito você vai perceber você vai sentir ali uma pontinha de hum isso daqui não parece verdade mas quando você joga verdades e mentiras ao mesmo tempo fica mais fácil de enganar a pessoa com quem você está falando e é por isso que a Kigatia usa esse meio para manipular a Yoru e também a Asa ela joga verdades e mentiras oculta algumas coisas e isso faz com que ela consiga ludibriar ali a cabeça da Asa fazendo com que ela se tornasse a caçadora de demônios da igreja do Jameson gostaria que vocês reparassem nesses detalhes porque agora o Mano Joe está vazando muito brabo valeu Mano Joe cara incrível vídeo sensacional curti demais como sempre curto muito essas teorias essas explicações do Mano Joe caraca faz a gente explodir cabeças mesmo a gente fica refletindo aqui caraca será é muito bom rapaziada lembrando link do vídeo original vai estar na descrição então vamos lá deixar o like se inscrevam no canal do Mano Joe que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente fechou rapaziada mas e aí vocês concordam também cara eu também começo a criar várias teorias aqui até a hora que eu fico pensando caraca eu acho que esse é o inimigo agora a Kiga aí depois eu fico assim mas e se foi Yoru se foi Yoshita tá ligado eu fico meu Deus até agora eu não sei de nada não sei qual é o objetivo mesmo não sei quem é o real vilão dessa dessa parte aqui se é realmente a Kiga se é o Yoshita se é a Yoru eu não sei caraca e agora eu tinha só mãe vermelho tinha só mãe preto caraca mano é muito meu Deus é muito mistério rapaziada sério mesmo cara tinha só menos cara comparado a parte 1 caraca mano mudou demais tá muito mais intrigante tem muito mais sei lá mano deixando a gente intrigado tá ligado assim apaixonado por essa obra velho tá caraca que diferença né velho de partes tô curtindo demais essa parte 2 aqui mano e tem a questão também que eu falei ali meu Deus do céu eu tô shippando demais esse casal aí velho caraca eu tô com medo disso tô com medo de criar expectativas demais entre esses dois e tomar uma porrada lá na frente mas enfim rapaziada tô curtindo demais tô achando bem interessante pochita demônio da morte velho caraca será que ele comeu o demônio da morte há um tempo atrás e eu esqueci cara eu vou ter que dar uma pesquisada depois que eu eu fiquei conversando eu tava conversando com um amigo assim sobre isso aí e eu acabei ficando bugado na hora lá e eu fiquei pensando caraca quando ele come um demônio o demônio deve sumir pra eternidade não aparece mais não respawna mas como é que a máquina respawna eu fiquei intrigado depois eu vou ter que dar uma olhada de novo como é que funciona mais ou menos o poder do pochita aí ou se ele come o demônio o demônio esquece de tudo que ele vivenciou tá ligado quando renasce eu fiquei meio bugado nisso aí vou ter que dar uma olhada lá depois que eu realmente me deu um branco eu esqueci sobre esse detalhe aí do pochita né do James Salmon depois eu vou ter que dar uma pesquisada botar a mente em dia pra gente acompanhar melhor né sabendo das coisas pra essas partes aí que estão por vir rapaziada comenta aí a opinião de vocês deixem suas teorias também nos comentários aí eu vou ficando por aqui um abração vão lá se inscrevam no canal do Mano Joe cara que ele merece demais rapaziada um abraço valeu falou e eu fui